Fala amigos, eu chego com mais informações do Esporte Clube Vitória. Para você, torcedor rubro-negro, se manter 100% informado de tudo o que acontece aqui no nosso clube, o maior clube do Norte, Nordeste. Pessoal, quero pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, que você deixe aí o seu like, que é esse joinha aqui embaixo do vídeo, e que você ative o sino de notificações. Não paga nada para dar o like, para ativar o sininho e para se inscrever. Com apenas um clique em cada uma dessas opções, você fortalece e ajuda aqui o nosso canal. Amigos, trazendo aqui as informações do Esporte Clube Vitória, hoje saiu uma notícia sobre a cota de TV da Série B, 2023. A CBF fechou com a empresa Brax. Como é que funciona isso? A Brax é uma emissora de TV? Não. A Brax é uma empresa que compra o direito de transmissão, e a Brax repassa isso, ou seja, terceiriza isso, vende isso, para uma emissora de TV. E a emissora que está aí na concorrência para ganhar é a TV Band. Beleza? Valores. Quanto que o Vitória vai receber? A CBF fechou com essa empresa um montante total de 210 milhões de reais. Com isso, o Vitória deve receber uma quantia de 10,5 milhões pela sua participação na Série B 2023. Pessoal, falando agora do Vitória, da estrutura do Vitória, da reformulação do futebol, Fábio Mota concedeu hoje uma entrevista para o GE Globo Esporte Bahia, e ele garantiu que o Vitória já tenha um novo diretor de futebol até a próxima semana. Então, o prazo que ele deu para o Vitória anunciar o novo diretor de futebol foi a semana que vem. A partir daí, eles vão tomar as ações no futebol, contratações, dispensas, e vai passar tudo para a gente, torcedor, de forma oficial. Mas segundo o Fábio Mota, segundo a apuração no Globo Esporte Bahia, existe uma lista com aproximadamente 10 nomes para serem dispensados. E eu aqui matutando a minha cabeça, a minha mente sobre, poxa, quem seriam esses 10 jogadores? Dos horríveis, quem seriam os super horríveis? E eu cheguei aqui a uma lista dos 10 piores jogadores do Vitória nessa temporada de 2023. Eu fiz uma colinha aqui, eu vou ler para você, e eu coloquei nessa lista Dalton, Dunkley, João Lucas, Vicente, Maicon Douglas, que inclusive já foi, Alisson também já foi para o Náutico, Bicalho, que mal teve a oportunidade, Gegê, Léo Gamalho, que é um poste ali que não se move para nada, meu amigo, Lazzarone, que também passou por muitas lesões esse ano, quase não atuou, atuou apenas nos últimos 3 ou 4 jogos, Eduardo e Dibley. Então, dentre aí os horríveis, eu elegi esses aqui como os super horríveis. Esses são aí os que eu encontrei dentro do elenco, com possibilidade de sair. Marcos, você acredita que realmente o Vitória vai dispensar 10 jogadores? Não, eu não acredito. Eu acho que vai ficar entre 4, 5, 6 jogadores realmente no máximo. Entre eles, Maicon Douglas, que já foi emprestado para o futebol japonês, Alisson, que já está no Náutico, dois jogadores que encerram contratos agora, que é o Vicente e o Lazzarone, que encerram o contrato agora em abril e maio. Aí você já forma 4 atletas, teriam mais 2, isso na minha opinião. Segundo a direção do clube, serão 10 nomes. Eu não acredito. Então, vamos aguardar informações oficiais do clube para que a gente possa trazer aqui de primeira mão para vocês. Beleza? Só recapitulando alguns ações que a gente já tratou em alguns vídeos anteriores. Eu tinha dito para vocês que tanto Léo Gamalho quanto Eduardo estão insatisfeitos no clube. E esses dois nomes podem se integrar a essa lista de dispensa. Beleza? Então, eu fico por aqui. Peço mais uma vez que você fortalece o nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificações. Estaremos sempre aqui trazendo notícias, novidades, tudo sobre o Esporte Clube Vitória para você. Um grande abraço e uma boa noite.